MÚSICA 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 A saudade era grande. Dois anos parado, não foi fácil, mas agora é alegria. Vêm os meus companheiros, todos alegres, trabalhando dentro do galpão, felizes, contentes. E é muito gratificante pra gente poder voltar. O festival gera um emprego. A cidade toda ganha, né? Todo mundo ganha com a volta do nosso festival. A espera acabou. E agora, vocês estão preparados? Quem vai vencer essa disputa? Nação azul e branca? Nação vermelha e branca? Eu nasci pra ser vermelho Garantido é meu amor Começa agora, no maior festival de todos os tempos. Este vídeo é um oferecimento de Eneva, uma nova energia transformando o Brasil. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações. E aí E aí E aí Obrigado.